Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi 9A é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto E7 Power também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Redmi 9A tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do E7 Power, temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Agora na parte traseira do Redmi 9A, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E7 Power traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 9A foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o E7 Power também veio com Android 10 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi 9A tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o E7 Power conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. E para terminar os destaques finais do Redmi 9A, são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do E7 Power são o design confortável para segurar e o botão Google Assistente. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.